e aí pessoal beleza aqui quem fala é o anderson pessoal do aqui com o vídeo pra falar pra vocês uma dica bem rapidinho tá é pouca dica mas que vai estar ajudando demais aí a galera aí pra tá economizando bateria no seu dispositivo android está quase vai vai servir para diversos tipos de android está creio que ter é todos android está dependendo aí só vai mudar a forma e está de vocês aí mas vai ter uma função aqui que não vai ter no de vocês aí no caso a não sei se você tiver um android 9 pai tá então deixa seu like já se inscreve no canal compartilha o vídeo vamos para o vídeo que é bem rápido um vídeo aí tá então espero que eu ajude a vocês aí o primeiro passo pessoal pra vocês está economizando sua bateria não usa o p para animado tá eu sei que é bonito realmente é lindo deixa o seu dispositivo bom né e também vai estar comendo a memória ram do seu dispositivo é o alpê para animado ele vai estar puxando a sua memória ram e também vai estar puxando a sua bateria aí tá pessoal então é tudo bem que é bonito mas evite você está utilizando é o pep animado tá eu estou utilizando aqui o alpê para do google pixel aqui mas é vai depender muito da sua bateria sua bateria foi boa vocês usa tá mas como eu tenho uma bateria de 4 milhão pé hora então consigo usar que o é mesmo utilizando o pep animada consigo ter uso de um dia inteiro aí tranquilo que também não problema também tá próximo passo pessoal é o facebook tá o facebook querendo ou não ele vai puxar muito a bateria o facebook o mensagem também é extremamente é grande né pesado então é evite você usar o facebook tente usar o light mas se você não gostar deixe como eu deixo o facebook meio mais vai ele que causa também a sugação da bateria aí tá a outra dica é vocês verem qual launch vocês estão utilizando tem launch que ela puxa muito bateria do seu dispositivo por exemplo a lanche antigamente ela puxava muita bateria agora lancha 2.0 tá perfeita não tá puxando bateria tá então vocês têm que ver quais a launch que você tá usando e qual otimização que ela tem tá que vai ter algumas launch tem algumas launch aqui ela puxa muito bateria aí tá próxima dica pensar vocês vêm aqui em configurações tá você vem aqui em bateria e você vai ver aqui em bateria adaptável você vai estar deixando essa opção ativado aí tá certo que essa que vai estar aqui a para aumentar a duração de bateria a bateria adaptável limita bateria para apps poucos utilizados com o tempo seu smartphone aprenderá com você uso é como você usa os aplicativos é possível que a notificação desse app sejam entregues com atraso tá pessoal então ele demora cerca de vamos supor pessoal é dois dias a três dias para estar aprendendo o seu uso aí tá e também pessoal é ativa a economia de bateria tá eu deixo aqui para ativar em 10% mas eu estou usando em modo economia tá isso vai estar aumentando a duração da sua bateria aí para você está tendo mais desempenho mas vida útil a sua bateria aí tá certo pessoal basicamente essas foi a dica tá é também outra dica tem pessoal desativa o seu localizador tá você pode ver aqui ó o meu é localização tarde ativado ative quando você for sair tá pessoal que aí você pode a localização seu dispositivo caso você perca ou acontece uma coisa ruim aí eu sei lá algo do tipo tá ativa a localização quando você tiver na rua não tem é o porquê você está ativando a localização quando você tiver em casa tá pensando a localização puxa muito bateria porque os apps ficou 24 horas na sua localização aí tá aí é outra coisa que pessoal para quem utiliza 4g você vê que rede internet vai depender muito de qual a versão do android que você está utilizando rede móvel se você utilizar dois chips isso aqui é para quem usa dois chips tá igual todos um chip só por enquanto tá mas se você tiver por exemplo vive oi você vai vindo vivo e você vai na internet no caso que você usa tá aí por exemplo você usa a internet na oi e não usa navio então você vai vindo da vivo tá você vai ver em que tipo de rede deixa a viva em 2g e sua internet daí que você usa ou qualquer outro operador que você eu deixei 4g aí se você deixar os dois em 4g debatar buscando a localização de de sinal até do que você não tá usando isso vai estar sugando muita bateria aí tá certo e só deixa só lá inscreve no canal comente aqui abaixo o que que eu esqueci de falar sobre com economizar bateria mais o dispositivo e esse galera um grande abraço valeu